O investimento vai beneficiar dezenas de famílias residentes do bairro Alvorada, zona sul da cidade, e foi ressaltado pelo líder do PR, vereador Enio Huaro. Ele recordou que no início do ano passado aconteceu uma reunião na localidade e com a presença de diretores da Sanipar, União de Bairros, Moradores e Presidentes da Associação de Moradores. À época, conforme relatou Enio, foi solicitado um estudo de viabilidade de investimento para que fosse construída a rede de esgoto. Porém, agora, o benefício é uma realidade. E lá tinham 420 residências que necessitam do esgoto. Mais a parte baixa lá do bairro do que a parte alta para cá, quando ficou numa bacia fácil do deslocamento do esgoto. E a parte de baixo ficou difícil, então por isso foi ficando e ficou para trás. Mas, a semana passada ainda estive na Sanipar conversando com o Aderbal, ou seja, a semana retrasada, onde o Aderbal me informava que tinha todo esse encaminhamento, mas que estava com um pouco de dificuldade e tal. E hoje, com essa notícia aqui, por isso que é bom ter pessoas boas, com interesse, e que estão lá no governo do Estado e que não estão lá por acaso. Estão lá para fazer, para deixar acontecer as coisas. E mais uma notícia boa hoje aqui, que tivemos, na semana em que passou, muitas notícias boas, muitos feitos, que a gente fica gratificado, como disse a Leonira aqui, que a nossa função maior é a fiscalização, mas que não deixa de a gente poder acompanhar e poder fazer, sempre observando aquilo que a cidade necessita. E o nosso bairro de Pato Branco, o bairro Alvorada, é um bairro carente, que tem necessidade desse esgoto, como nós temos em outros bairros, o bairro Alto da Glória, o próprio La Salle, que tem uma ala debaixo lá, que não tem o esgoto e que tem dificuldade, e com grandes construções, e que nós temos que brigar para isso. Mas eu fico feliz que foi liberado esse milhão aí, para que possa acontecer realmente o esgoto lá na Zona Sul, que é onde os nossos bairros são mais carentes, e que tem mais necessidade, e que essas funções foram deixadas de lado. E hoje, estamos buscando essa melhoria. Amanhã mesmo, vou levar essa boa nova ao presidente do bairro, e agradecendo sempre o subchefe da Casa Civil, que tem se destacado aqui em grande volume de obras trazidas para a nossa cidade.